oi 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 tem quando você arrumar o jumenta para que eu tenho que carregar um os cocos que eu juntei ontem e aí o atrair nas costas é pesado né oi rapaz não vai dar não não vai dar não não vai dar porque o jumento eu coloquei lá no outro pasto aquele lá não tem é longe dez quilômetros daqui lá que o capim aqui estava seco aí eu coloquei ele para lá mas se tivesse aqui eu ajeitava na hora do céu e aí a do outro pasto né eu não quero emprestar você fala moça fica mentindo não momento bem aí Tchau, tchau.